Rápido-Minecraft Rápido-Minecraft Esse é o clipe, ele chegou para matar O Endreme muito louco, só vai teleportar A aranha pra cruzeira, chegou para te assustar O esqueleto, uma flecha no joelho, vai tirar E já em Fidev, o começo é sempre igual Coletar madeira, fazer a casa inicial Picareta de madeira, é o ideal Depois só pegar pedra, esse é o essencial A mineração, sempre foi muito explorada Nós vemos uma luz, e as vezes é doada Quando pisamos, dia sem dia, avermelhada Cadê o dia, noite, vamos matar a charada? Rápido, Minecraft, rápido Rápido, Minecraft, rápido Rápido, Minecraft Rápido, Minecraft, rápido Rápido, Minecraft, rápido Agora é a hora, que pegamos madeira Estamos cansados, quero ver nossa lareira Sentamos e limpamos toda a sujeira Ha, que sujeira, isso é besteira Chega de decorar, agora é a hora de plantar Plantei umas sementes e elas já vão brotar Se de melancia eu ainda vou encontrar Mano, eu tô com uma preguiça de rimar Estamos com fome, tem um porco à vista Vamos matar logo, não serei um egoísta A minha espada quebrou, modo boxista Chega de rimar, porque eu tô com preguiça Rápido, Minecraft, rápido Rápido, Minecraft, rápido Rápido, Minecraft Rápido, Minecraft